Olá galera, o cara aqui fala aqui com a gente trazendo mais um vídeo e o vídeo hoje trazendo aqui pra vocês é sobre uma notícia muito boa É galera, uma notícia muito boa que tá trazendo pra vocês aqui, eu tô gravando de noite né, você vê se tá na cadeira né É também com... no braço não tá bem né, que a cara tomou uma queda aqui né, que atingiu nessa parte aqui né, a atiração do braço Mas tô tudo bem galera, tô tudo bem, que o tempo vai melhorar, aí vou botar tudo aí pra vocês como se queria né E hoje eu vou mostrar uma notícia muito boa aqui, é sobre o meu Discord galera, sim, o meu Discord, que é meu servidor lá que eu faço né, eu fico conversando com a galera, conversando muito mais né galera Né, nesse servidor né, é, ficou todo tempo não atualizado porque devido né, porque eu, eu sei, eu que mesmo focar mais no canal né, fazendo os vídeos pra vocês, editando, fazendo um cara Que eu vou dar pra notar né galera, dá pra notar, então por isso mesmo que resolvi nesses tempos aí, né, nesse tempo de paradinha né, que eu fiz um parado aí no canal Resolvi né, atualizando o servidor, deixando muitas coisas lá, deixando várias coisas galera, que lá no servidor também tem muito, muita coisa lá nova galera É muita coisa lá nova, e por isso mesmo que eu tô nesse vídeo aqui divulgando pra vocês, cara, quem puder aí né, que tem Discord, quer, quer ficar por dentro, quer conversar comigo, quer muito outro mais Entra aqui no meu servidor Discord e na descrição, ou aqui no card aqui em cima no canto, daqui ou aqui né, sei lá aí né E, e sabe, e sobre o meu servidor, é muito fácil você entrar, só você entrar no link abaixo, na descrição né, vai aparecendo agora de entrar lá Como você entrar lá, você vai logo, é, que mesmo, é, redirecionado né, é, relacionado ao canal de cargos e coisas né, só você lá né, personalizar seu perfil, tá, muito entrefim né E, e, e reagir lá no negócio lá do verificação, você tem acesso ao servidor também né, só isso, também tenho, tenho canais também, é, que eu escrevi pra patrocinador do servidor né, como, né, como também que, é, Carlos Cisdejabe e o TES aí tá patrocinando aqui no canal Muito obrigado vocês aí né, que tá apoiando o canal aí né, muito obrigado vocês aí E também, não é só isso, também, vai ter também, é, vai ter também os eventos em brevemente, os eventos e muita coisa mais, caso você quer, você quer saber mais, entrar no servidor de discord, lá pode trocar uma ideia, pode fazer, é, que mesmo, jogar com os butt, escutar música e outro enfim, entre lá né, no servidor de discord aí na descrição Tem caso, tem caso, por enquanto né, porque enquanto que eu tá aí parado aqui, eu posso ficar, obviamente, no discord mesmo, conversando com a galera, conversando com vocês, até mesmo com os inscritos novos, enfim, né, muita coisa lá E, e brevemente, também, caso se dê as coisas dê certo, eu posso né, trazer os vídeos pra vocês aí, que vocês tanto queriam né, como, a, a, a série que eu tô trazendo aqui do canal, os superkartis, é, supermaior 4 jogadores E, e muito enfim, e muito enfim aí, vocês tanto queriam E é isso galera, é esse vídeo aqui mesmo, é só pra você entrar no discord aqui, o servidor está liberado para todo, para todo o canal aí É só entrar aí na descrição, e também me siga nas outras redes sociais que tá aqui no canal, ou tá aqui abaixo E também tem alguns canais de patrocinadores, né, do, do canal, também tá aí embaixo, dos meus amigos, meus parceiros, tá tudo aí na descrição também E também não se esqueça, né, deixar o seu like no vídeo, e se inscreva no canal, que em brevemente, né, em brevemente vai ter os vídeos aí com vocês Eu prometo que vai ter os vídeos aí, se disser as coisas dê, é, se as coisas dê também, né, tem isso né E é isso galera, eu vou finalizar os vídeos por aqui, né, vou ficando aqui e por aqui, né, tal Vou ficando por aqui, nós vemos aqui lá por discord, e é isso galera, é, não tem nada pra falar disso aqui, né É isso aí, falou, até o próximo vídeo, falou e fui!